Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês então toda a história do meu transplante. Vou responder o que é isso aqui, vou responder algumas perguntas também de vocês lá do Insta. Então vamos começar pelo começo. Os meus rins pararam de funcionar em junho de 2020 por conta de uma doença chamada Síndrome de Goodpester. No dia 30 de junho de 2020 foi o último dia que eu fiz xixi. Aí eu fiquei internada todo mês de julho, em agosto eu recebi alta e desde o primeiro dia de internação eu fazia a hemodiálise. Eu fiz hemodiálise por oito meses, depois eu passei pra diálise peritonial, fiz mais até agora né, que deu mais nove meses de diálise peritonial. Eu não tava na fila do transplante desde o início, gente, eu entrei na fila foi em agosto desse ano. Eu tava preparando os exames, tava dando uma enrolada também, porque eu confesso que eu tava com medo. Mas em agosto eu finalmente entrei pra fila do transplante, foi dia 18 de agosto. Então foi menos de três meses até eu ser chamada pra realizar o transplante de rim. E pra quem não sabe eu moro em Blumenau, o transplante foi feito na cidade aqui de Blumenau, no Hospital Santa Isabel, que é a referência nacional em transplante. Então eu ainda tive essa sorte. Quando você entra pra fila de transplante, você pode escolher se você quer um doador da sua família, ou se você quer um doador falecido. Eu optei pelo doador falecido, que pra mim faz muito mais sentido. Então quando você tá na fila do doador falecido, você fica ali esperando morrer a pessoa certa, vamos dizer assim, porque tem que ser a pessoa mais compatível com você. E no meu caso foi aí no dia 13 de novembro que eu recebi a ligação e que tinha falecido uma pessoa muito compatível comigo. Eu tava na minha casa preparando, eu tava preparando a mesa do café pra receber alguns amigos meus, dois amigos, a Raquel e o Gui, que estavam vindo lá de Campinas pra me visitar. Então eles já estavam no caminho do aeroporto pra minha casa quando eu recebi a ligação, na verdade o meu pai que recebeu a ligação e ele que me ligou pra me comunicar. No fim das contas, eu nem vi meus amigos, gente, porque eu fui pro hospital, eles ficaram aqui, passaram o final de semana com os meus pais, né, que era o feriado ali do dia 15, e eu fiquei no hospital. Eu fui internada já no dia 13 pra fazer o preparo, né, é um preparo bem tranquilo, não teve limpeza intestinal, não teve nada disso. Fiz a minha última diálise peritonial lá no hospital, naquela noite, né, eu levei a minha máquina eles mandaram levar. E no outro dia de manhã cedo, no domingo, dia 14, eu fui pra sala de cirurgia, eu lembro de entrar na sala de cirurgia assim, daí coloca os braços assim, né, um negócio de apoiar, aí eu já tava com acesso, aí eles já vão colocando anestesia e você vai, tipo, eles vão conversando contigo e tu vai, tipo, apagando assim, bem rápido, né, muito doido. E aí, próxima cena que eu me lembro, eu já tava no quarto, nem lembro da sala de recuperação, mas eu sei que eu tava acordada lá já. Aí começa o perrengue, gente, não é fácil. Pra você que tá aí na fila do transplante, já vai preparando o psicológico, porque eu não tava preparada, gente. Não é nada fácil. Os dois primeiros dias você tem que ficar numa sala que eles chamam de sala de controle. São 48 horas deitada naquele leito duro do hospital. Depois eles até colocaram um colchãozinho de bolinhas de ar, assim, pra melhorar um pouco pra mim. Mas ainda assim não é bom, gente. Aí você fica com eletrodos, com coisa de saturação aqui no dedo, 24 horas por dia, no caso, com 48 horas, né, direto. E aquele pip, pip, do monitor. Mas isso nem me incomodava. E numa sala isolada, completamente isolada, sem receber visitas, sem acompanhante. Eu fiquei sem meu celular, tá? Isso não era obrigatório, mas acabou que eu fiquei sem meu celular. Então, cara, dor nas costas, dor na cirurgia, dor na bunda. Mas você acaba dormindo bastante também, né, por conta da anestesia. Então eu lembro de ter dormido bastante, assim, no primeiro e no segundo dia. E aí depois você vai pro quarto. A cirurgia em si, gente, não dói tanto. Porque também você vai tomando analgésico. Mas, cara, pra mim o que pegou muito foi, assim, a coluna mesmo. Porque tem que ficar muito tempo deitado. Praticamente o dia todo deitado. Apesar de que no terceiro dia eu já dei uma levantadinha, eu tomei banho no chuveiro. Sentada, né, mas já tomei banho no chuveiro. Depois eu já comecei a tomar banho em pé. Assim, não é uma recuperação muito que você fica muito quebrado. Pelo menos eu não fiquei muito quebrada, assim. Mas é o tédio do hospital de ter que ficar lá esperando. De a hora não passar. E, cara, eu fiquei muito nervosa. Eu sou uma pessoa extremamente calma. E eu fiquei com crise de ansiedade. Ai, gente, foi bem difícil pra mim. Eu tive que tomar rivotril, tudo. Mas depois, assim, lá pelo sétimo dia já começou a ficar de boa. Passei a ficar menos nervosa. Ai, eu não tava conseguindo mexer no celular também porque eu fiquei bem tonta. Tipo, se eu ficava olhando no celular me dava enjoo. Eu tive muito enjoo, muita náusea. Eu vomitei muito. Não conseguia comer. Mas como eu falei, lá pelo sétimo dia começou a melhorar. Eu comecei a ficar mais calma. Comecei a poder mexer no celular sem querer vomitar. Comecei a conseguir comer um pouco mais. Consegui... Comecei a fazer crochê que a fisioterapeuta lá do hospital me ensinou. Então, a gente também tem isso, sabe? A gente tem toda uma equipe. A gente faz fisioterapia todo dia, duas vezes por dia. Tem psicóloga que vem falar. Tem a Nutra que vem ver se dá pra melhorar alguma coisa na alimentação. Pra você se alimentar melhor. Aqui em Blumenau, o hospital é muito bom. Tudo de muita qualidade, assim. Os médicos são muito atenciosos. Um beijo especial pra doutoria Mari, que me acompanhou no pós-operatório. É uma fofa. Ah, detalhe também. No terceiro dia depois do transplante, gente, eu tive que fazer o implante de um catéter de hemodiálise. É super comum ter que fazer hemodiálise depois do transplante. Pelo menos uma ou duas sessões. Eu fiz uma sessão só. A gente implantou um catéter. Aqui, primeiro, a doutora Mari tentou colocar aqui. Aí não deu certo. Por isso que ficou assim roxo, gente. Minha plaqueta tava muito baixa. Aí fez um monte de hematoma. E aqui também, daí do outro catéter, né? Que ela colocou aqui, deu certo. Mas, gente, tá muito feio, ó. Mas isso daqui um mês já tá tudo certo. Eu tô passando pomada. E faz parte. Não dói, né? Então, o que importa? No começo coçou muito. Foi bem difícil lidar com isso aqui também, gente. Porque o sangue não estancava. Daí eles apertaram, botaram um monte de fita. E ficou, tipo, sufocante. Foi esse dia que eu tive a pior crise, assim, de ansiedade. que eles botaram umas fitas aqui e ficou muito sufocante. Daí eles me deram rivotril. Foi nesse dia. Mas passou, gente. O que importa é que passou. Porque tudo nessa vida passa. Aí a gente coloca uma sonda. Então, a gente já sai da cirurgia com sonda, né? E aí os primeiros cinco dias você vai urinando ali naquela sonda. Sonda começa com 100ml. Aí vai aumentando. 200, 300, assim por dia. Aí quando eu tirei a sonda eu tava fazendo 600ml de urina por dia. No vaso, né? No vaso não. É numa jarra, né? Que você tem que fazer pra ir medindo. Aí depois, gente. Quando eu vim pra casa, que foi no... Eu fiquei 11 dias no hospital. Quando eu vim pra casa já tava urinando 2 litros por dia. Muito legal, né? Gente, aí voltar a fazer xixi depois de mais de um ano e meio sem fazer xixi. Foi muito louco. Foi bizarro, assim. Muito estranho. Ainda nem me acostumei. Já tô há 12 dias transplantada. Agora a cachorrada começou a latir, gente. Cachorrinhas, fiquem quietos. Desculpem o cachorro latindo. Mas vai ser com o cachorro latindo mesmo. Aí daqui pra frente são 3 meses de cuidados especiais. Distanciamento social, dieta. Isso tudo vocês podem acompanhar lá no meu Instagram. Eu posto direto lá e também no meu TikTok, tá bom? Agora eu vou responder as perguntinhas do pessoal lá do Instagram. Como foi a dor pra ti? A Ana Laurinha perguntou. Beijo, Aninha. A Ana também é transplantada duas vezes já. Meu Deus, é uma guerreira. Acho que ela tem 13 anos. Ou 15. Gente, pelo amor de Deus. Então, gente. Como eu falei, a dor da cirurgia em si não é tanto. O que dói mais é de ficar muito tempo deitada, sabe? Dói a coluna, dói a bunda. E a cirurgia dói mais quando você se mexe, né? Tipo, ah, vou levantar pra ir no banheiro. Aí dói. Dói um pouco só também. Pelo menos a minha não dói muito. E pra dormir também, gente. Tem que dormir só de barriga pra cima. Ai, é um saco. Porque daí, tipo, se deita de lado, dói. Mas desde que eu vim pra casa, no colchão de casa, não dói. Não sei se daí é porque eu já tava bem ou se é o colchão. A Rafa Lima perguntou. Como você se sentia, Jaque? Beijo, Rafa. Eu me sentia ao mesmo tempo sortuda de ter conseguido transplante, ao mesmo tempo azarada de precisar de um transplante. e bem por estar num hospital referência, mas mal por estar num hospital. Ai, gente, foi uma confusão nas minhas emoções, assim. No fim, a gente tem que buscar a gratidão, né? Buscar entender que a gente não vai entender porque essas coisas acontecem com a gente. Eu tenho buscado aceitar, assim, essa situação. Desde o princípio, né? Aceitar. me conformar, porque é isso. É a minha história. A Rayane estar 023 perguntou. Você está bem? Sim, gente. Eu tô bem. Tenho me sentido bem. Não tô sentindo dor. Tô tranquila. A minha amiga Carol perguntou. Qual a sensação quando fez o primeiro xixi? Beijo, amiga. Então, gente. Como eu falei, foi gradativo, né? Primeiro na sonda de pouquinho em pouquinho e depois no vaso. A primeira vez já foi, tipo, na jarra. Não foi bem no vaso, né? Eu fiz naquelas cadeiras. Eu sentava naquelas cadeiras de roda que tem negócio, um buraco, assim, daí segurava a jarra e fazia. Então, não teve, assim, um momento, sabe? Mas quando eu cheguei em casa e fiz o primeiro xixi em casa, aí foi diferente, sim. Foi uma sensação muito louca. Nem sei explicar. O Douglas perguntou. O transplante, você tira ou coloca? O transplante é assim, gente. É quando... Depende do órgão, né? No meu caso, foi o rim. No meu caso, eles não tiram os rins antigos. Eles só colocam um terceiro rim ali no corpo. A 2006, Paola perguntou. O que você não pode comer, já que... Eu não posso comer açúcar. Açúcar só é tipo açúcar mesmo, tá, gente? Frutose pode. Sal em excesso, não pode. Bebitas alcoólicas, farinha branca é pra evitar também. Comida crua, não pode. Tipo, frutas, verduras, sushi. Não pode nada cru durante três meses. Essa vai ser a parte mais difícil, eu acho. Não mais do que a parte do hospital, né? Mas, tipo, da dieta, essa é a parte mais difícil. Acho que é isso. Queijos também não pode, gente. Só queijo tipo cottage, ricota, uma célula de búfala. O que vai mudar pra você? A Natália perguntou. Natália Oliveira. Beijo, Natália. Ai, gente. Não sei, né? Vamos ver. Me acompanha lá no Instagram que vocês vão vendo com o tempo. O Edson perguntou. Você ainda vai ficar fazendo diálise? Não, gente. A princípio, eu não preciso mais de diálise porque o meu rim novo tá funcionando muito bem. graças a Deus. A Isadora me tem alguma coisa? Pediu pra mandar um beijo. Beijo, Isadora. A Gabi perguntou. Gabi Basílio. Beijo, Gabi. Você pode saber sobre o doador? Como funciona? Não, gente. A gente não sabe sobre o doador. Eu só sei que eu fui um cara jovem, mas eu não sei mais nada. Muita gente perguntou, né? Por que o meu pescoço tá assim, mas como eu já expliquei. A Denise perguntou se eu já posso comer o que eu quiser, né? Como eu falei, não posso ter uma dieta restritiva e por três meses. Ah, perguntaram da cicatriz e do meu catéter de diálise peritoneal. Meu catéter ainda tá na minha barriga, gente. Ainda não tirei. Tem que esperar um tempo pra tirar. E eu vou mostrar a cicatriz pra vocês. ó, essa é a cicatriz, gente. Bom, gente, acho que é isso, tá? Quero aproveitar pra agradecer toda a equipe do Hospital Santa Isabel aqui de Blumenau, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, as enfermeiras, os médicos, as fisioterapeutas, as psicólogas, todo mundo da Renal Vida também. Aqui a gente tem o privilégio de trabalhar com profissionais excelentes, empáticos e sem vocês tenho certeza que seria muito mais difícil. Então, toda a minha gratidão, meu respeito e minha admiração aos profissionais da saúde que lidam ali com o pessoal dos pacientes renais e dos transplantados. Beijo. Gratidão. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários. Um beijo. Me segue lá no Instagram e no TikTok, tá bom? Tchau, tchau.